é isso aí pessoal sala da missa na área terçou rafael terçou e vamos já a caixada da colônia demonstrar a nossa árvore tem até o papai noel aqui a jingle bell jingle bell posso levar um urso desse português não tem certeza não pode acabar o natal pode ser o programa que é uma hora e meia acaba o programa já entrou em férias então aqui as nossas férias são três meses abril para a expectativa fevereiro qual é o tipo de pessoa que o papai noel mais gosta do tipo de pessoa que o rafael odeia gente inconveniente não gosta de gente não sei não também não é gente conveniente que eu odeio o que é o motorista de feijô não foi não é quase quase tá não sei não sei então seguinte a um tempo atrás eu perguntei aqui se vocês adotariam uma criança caso vocês não pudessem ter filhos e vocês disseram que sim sim certo tá mas agora e agora mesmo com a idade né já avançada você calma lá vocês já se imaginaram sendo adotado maluco tá bom eu tenho uma época desconfiava eu ainda acho que o meu pai me trocou eu acho que não faço dna mantém assim eu tenho certeza que aconteceu eu tava saindo e eu e meu irmão tava vamos dizer assim tá saindo do que é seu sim do hospital meu pai minha mãe falou troca ele isso aí trocou a criança troca ele isso aí tá leva isso aqui me dá outra então eu desconfio eu acho que não ia me adotar nem quando eu era criança eu não era atrativo então depois de adulto muito menos não é que hoje eu vou contar a história de um homem que mesmo sendo até mais velho que vocês ele pode acabar passando por isso tá e mesmo já sendo né um senhor de idade ele pode acabar sendo adotado e na hora que eu explicar certinho até vocês iriam querer estar no lugar dele aliás eu duvido alguém não querer estar no lugar dele mas é pra não estragar aí a surpresa os detalhes eu vou contar no final do programa eu tô querendo adotar uma menininha é acima de 18 anos é assim que ajuda a trabalhar não é né mas é verdade mesmo mas que tem de velho que adota umas meninas eu mereço acho que eu não mereço eu conheço os quatro viva o odonto brasil não que viva o odonto quantos do odonto não se formaram aí que ajuda nossa quantos dentistas aí ó para com isso para é verdade não não quando eu era prego satanás me bateu como é que tá você preparando pro final do ano preparando agora é que ele dá presente pra todo mundo né ai 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 só do lado de 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 eu tenho eu tenho quatro irmão tenho os dois filhos tenho o jair não bota presente por que? não por que não ele quase largou de você uma esse tempo atrás é verdade você quer insinuar o que com isso rafael ele não porque ele pode ficar triste ué tá eu vou dar um jogo de meia é jogo de meia é tudo o jogo de meia já reparou que veio quando ganha pijama pijama? é verdade rafael quem agradar meu pai é pijama é pijama teu pai silva santos é pijama você usa pijama pra dormir? usa né porque eu vou dar presente pra você no final do ano eu uso você tá me chamando de velho? não calma o que que você gostaria de ganhar de mim rafael? ah não o que vem do coração tá ótimo ai que bebe que homem modesto né já que vem do coração ai que bebe que seja bom né eu queria eu queria eu queria o final do ano que é clássico é meia e cueca meu deus você que pegou o amigo do amigo secreto inimigo secreto inimigo secreto não esses amigos secreto nunca ta certo nunca ta certo já que tem um presente bizarro na tua vida que você ganhou você fala meu deus por que eu ganhei isso eu tô lembrando agora sim você sabe que inútil já inútil que que ainda esqueci o sim como é que eu posso dizer que é inútil aquele negócio você sabe que não vai usar mas ta lá sim ta lá e ta lá e você não quer desfazer porque foi presente pois é você sempre lembra o ano ai eu fui jogar fora ah não mas eu ganhei de fulano pois é então inútil tem mas ai meu deus eu to me batendo agora porque eu peguei a jurassi no amigo secreto ah e eu to vendo mas você conhece jurassi muito bem na verdade é sim eu conheço mas ela não gosta muito enjoada tem gente que é enjoada pra presente tem não gosta de nada e presente quer escolher presente não se escolhe se ganha não presente se ganha é mas o que você ta pensando pra ela então eu não sei ela gosta de pano de prato ah eu ta com pano de prato ela gosta daquela cirula bege maravilhosa ela usa uma cirula ta impresso dela as vezes linda cobre tudo maravilhosa é nossa linda pega que gruda aqui o que? o que? essas ai rafael são baratinhas compram o jogo com 5 distribui na faze de morangueja você vai imaginando ai você vai imaginando ai ele gosta é outras ridículas cor da pele rafael maravilha cor da pele na hora isso que eu preciso é disso que eu preciso com certeza tudo tem todo presente todo presente tem só intenção não é verdade pois é a intenção dessa é mas você quer dar isso pra amiga exatamente ela gosta você perguntou o que ela gosta entendi ai meu deus então na verdade assim eu queria muito mas que? você ta falando o que que você quer eu queria tanto você me pegou no amigo secreto que eu sei não 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 eu não quero nada demais assim de exagero eu quero um presente simbólico eu quero um envelope envelope envelope? é então só envelope ta bom não não ai você tocar no teu coração caso toque no teu coração se Deus tocar na tua alma ai você vê o que você coloca dentro do envelope ai entendi ai entendi ai eeepa que acho que eu sou morrinha rafael peguei vou lá isso vou pegar o envelope escrever uma cartinha e colocar ai dentro e mandar pra você tem cartinha rafael tem cartinha que já vem é agradecimento esses anos todo aqui no programa tem umas cartinha hoje em dia que você vai no caixa do banco e já sai a cartinha pronta a cartinha sai escrito eu não conheço isso tem até número já na cartinha eu acho que tem cartinha eu não conheço eu prefiro na mão ainda escrever na mão? é e tem o negócio do pix também hoje em dia que é um baita presente não mas simbio envelope mas você falou que não mas pode ser o pix rafael do céu um dinheirinho no final do ano ajuda a gente só que a pessoa que ta envelope de dinheiro é porque ela não teve tempo de comprar presente tem certeza? entendi eu não fui ah ta aqui cinquentão pronto não mas sabia que tem milhões assim dá ali ó dá um dinheirinho que daí eu preciso escolher o que quer é porque você não dá um presente ai vou ter que ir lá trocar o presente dá um tênis que não serve dá uma exatamente você dá uma golaça que a pessoa não vai sair ta pensando consertar o motor do portão elétrico era isso que ele queria é tá bom obrigado Rafael pelas dicas to pensando aqui mas eu acho que eu vou acabar dando a cirola pra jurar assim a cirola pra jurar assim ela ama ama entendi então ta bom segundo pesquisa qual é a principal causa do divórcio? falta de comunicação? problemas financeiros? infidelidade? ou divisão das tarefas domésticas? resposta A a falta de comunicação nota ai pessoal 40% dos casais que se separam é por falta de comunicação viu? Ana Castelo e Gustavo Mioto a boiadeira mandando esse folar e o outro é não combina não se comunica e em segundo lugar com 27% fala que é problemas financeiros é isso realmente eu vou falar que dá muito mesmo exatamente um briga com o outro ali não consegue pagar as contas fechada e um joga cupom no outro e assim se lasca e em terceiro lugar com apenas 19% é os ciúmes é mas essa turma da nova geração que não liga todo mundo eu falo que o ciúmes não separa o que separa é desconfiança quando você perde a confiança na pessoa ai sim que o ciúmes vira na verdade você tem que confiar na pessoa a partir dos ciúmes tu não sei tu esposa e o marido conversando com uma outra pessoa o que é ciúmes? você fica meio ciúmado não pode pegar o celular do marido quem que é claro ah vocês tem um plano então né ai já é dor então eu acho que é mais desconfiança que ciúmes é então é isso ai concordo não confiar na pessoa então na vibe das separações tá o momento agora tem uma galera agora começa né final de ano né chega no carnaval que horror foi volta né que horror que horror seguinte né longe de mim fazer alguém querer né renegar os próprios pais mas eu duvido que alguém não gostaria de ter como pai adotivo o personagem da história de hoje seguinte Nicolas vai aí Bruna vai Nicolas não sei pronunciar que eu não falo francês é um empresário francês de 80 anos e herdeiro da marca de luxo Hermes nossa cara se eu aprendi e só pra vocês terem uma noção da marca ele tem como cliente celebridades como a Madonna e a Nicole Kidman mas como ele não teve filhos no primeiro momento ele decidiu né deixar toda a sua fortuna pra caridade entretanto depois ele voltou atrás e decidiu doar parte da sua riqueza pro antigo funcionário que era muito apreciado por esse empresário só que pelas leis da Suíça onde ele mora pro funcionário ter direito a essa herança de uma forma segura e sem contestação ele deveria ser adotado pelo empresário então foi isso que ele fez entrou com a papelada pra adotar o seu ex jardineiro nossa e pra quem tá curioso agora vê a melhor parte a fortuna desse ricaço aí está em torno de 50 bilhões de reais nada mal ei ei não quer me adotar não eu queria um pai assim eu só quero 10% papai 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 do céu o homem dos bilhões é isso chega em casa e ganha 50 bilhões assim do nada cara gente eu acho que não sei não tem um não tem um dinheiro não tem um dinheiro eu já nem jogo nessas mega depois que eu não sei o que eu vou fazer com o dinheiro dele não tem isso não não tchau foi tchau tchau Obrigado.